Música Manoel é melhor tu ficar na sua Com o tempo a gente se habitua Ainda me lembro naquele dia Tudo que fizeste que eu não queria Eu fiz de tudo para ter teu amor Perdi meus amigos para estar contigo Depois não diga que eu não te avisei Manoela, honestidade é que nos torna completo Manoela, te desejo felicidade, amor e carinho Tenho certeza que nosso amor nunca está sozinho Manoela, Manoela Eu acho melhor a gente terminar Manoela Já não suporto Mas quanto a gente se vê por aqui Mas quanto a gente se vê por aqui Manuela Manuela Acho um fracasso o nosso love e terminar assim O combinado era pra cuidar os bem de mim Fugiste as réguas, não cumpriste os teus deveres Bem no meu canto, sozinho aguento as minhas dores Sempre falhaste, humilhaste, desprezaste Não sou de fera, também tenho os meus defeitos Já chega Manuela, por esse love eu fui sujeito No tempo passa as coisas mudam, Manuela Da minha parte melhor pôr um stop Nessa relação nunca teve um love Não me liga mais, não te quero mais Mano é sua, que eu vou na minha Porque com o tempo a gente se habitua Dá valor a quem merece, fui teu love e não esquece Dá valor a quem merece, fui teu love e não esquece Manuela, Manu, Manuela, Manu, Manu Conte a coisa que eu sou Jotef Music Produções Manuela, Manuela Manu, Manuela Wow, wow, wow Yeah, wow, na, 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 na Wow, lá, na, 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 na Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher, mulher